Música Nesta quarta-feira, dia 18 de maio, o Brasil realiza ações alusivas ao Dia Nacional do Enfrentamento, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Dos 159 mil registros no Disque 100, em 2019, quase 87 mil são de violações contra os direitos das crianças e dos adolescentes, 14% a mais que em 2018. E a preocupação está com a violência sexual, que não teve crescimento significativo, mas ainda assim chegou a patamar de 11% das denúncias. Por causa desses números e da complexidade do tema, é que deputados estaduais lembraram da data durante a sessão ordinária. O deputado Valdir Cobalchini destacou a importância de se debater o assunto e trouxe dados referentes à Santa Catarina. Santa Catarina está entre os 12 estados com mais casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes. Foram 784 notificações de maus-tratos e 638 de lesão corporal dolosa apenas no primeiro semestre de 2021. Pontualmente, sobre exploração sexual e estupro, nesta pesquisa, Santa Catarina ocupa, infelizmente ocupa a segunda posição, ficando apenas atrás do estado do Mato Grosso do Sul. O deputado Ismael dos Santos lembrou alguns números relacionados a casos de exploração. São 10 notificações todos os dias em Santa Catarina de violação dos direitos da criança e do adolescente, em especial nessa questão da exploração sexual. É lamentável que Santa Catarina tenha esse título vergonhoso, o segundo estado em que os direitos da criança e do adolescente são mais violados no Brasil. Outro assunto que ganhou repercussão na sessão desta quarta-feira é a falta de UTIs para crianças em Santa Catarina. O deputado João Aminha alertou para o problema. Santa Catarina já ocupa 98% dos seus leitos pediátricos e a quantidade de doenças respiratórias, que não é Covid, nas crianças de Santa Catarina, vem acontecendo muito nesse tempo agora. Essa semana, na segunda-feira, apenas dois leitos no estado todo estavam disponíveis para as crianças de Santa Catarina. O presidente da Comissão de Saúde do Parlamento, o deputado Neody Sareta, também reforçou a necessidade urgente do governo investir mais em novas vagas de UTIs infantis. Na verdade, as UTIs precisam ser ampliadas e mantidas permanentemente. Era o que nós dizíamos no auge da pandemia, com aqueles leitos que foram credenciados a mais, que era fundamental que eles fossem mantidos. Porque você tem, agora, por exemplo, temos a dengue, tem o inverno vindo aí, o agravamento de doenças respiratórias, tem as pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas que nós falamos e precisa ter leito de UTI, nem todos necessitam, mas precisa ter leito disponível. Não tendo leito de UTI, também não tem cirurgia, fatalmente vai se reduzir ou suspender as cirurgias eletivas. É preciso, sim, ampliação da oferta de número de leitos de UTI em Santa Catarina.